Olá e seja muito bem-vindo, meu nome é Waka e estamos aqui para mais um episódio hoje de Europa Universalis 4, jogando a DLC Maranostrum, nossa campanha com Veneza, eu quero atacar esses caras aqui porque eu quero tentar conseguir algumas regiões aqui, seria extraordinário né, talvez uma região só, pegar um lugar desse aqui, esse forte aqui já seria extraordinário porque a partir dele poderia construir clãs em toda essa região, custa 8 desenvolvimento, custa 20 por exemplo, custa 15 na verdade isso aqui tudo era bombasa né, esse cara que dominou tudo, caramba definitivamente eu quero começar a expandir nessa região aqui, de repente já deixar até um exército só para atacar essa região, seria extraordinário, finalmente nós queremos fazer isso, então ok, eu pedi acesso militar de a Jurã, a Jurã me deu acesso militar, tá, não, 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 isso aqui o supply limit está bem legal, então você deveria passar por aí, whatever, 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 posso atacar a Espanha, isso é bom, sempre é bom poder atacar a Espanha, e talvez a gente, na verdade eu quero atacar a Lyon primeiro, que se aliou a Provence de alguma forma, é, preciso colocar alguns exércitos aqui para conseguir atacar, quer saber, como é que está a minha situação agressiva, tá tranquila, essas províncias, você criou o clã, 16, 12, 19, tá bom, são boas províncias na verdade, mas eu quero te atacar, você é aliado de quem, Espanha e Iau, talvez eu ataque, hum, e você é aliado de quem, Suécia, Portugal, Ferrara e Tuscany, ok, Ferrara, você é aliado de quem, Espanha e Estados Papais, tá interessante isso aqui, tá bem interessante, na verdade, hum, até que a Ferrara não é uma má ideia, eu não tenho um clã aqui em Ferrara, né, acho que eu vou deixar toda a minha expansão agressiva abaixar e vou dominar esse Ferrara logo, porque Ferrara, aquela única província, tá tirando cinco do Katsu aqui desse nó, caramba, isso é, isso é muita coisa, quer saber, vou fazer isso, espionagem, Red Spy Network e eu vou atacar a Ferrara vou acabar atacando os Estados Papais juntos, mas enfim, meu objetivo é tomar a Ferrara e quando eu atacar a Ferrara, a Espanha vai vir junto, que é, meio pé no saco, mas tudo bem, a gente pode utilizar, por exemplo, um 1.8 contra a Espanha, subindo as Power Projection extraordinariamente muito, e, enfim, isso é o suficiente, talvez seja melhor atacar Lyon primeiro, I don't know, vou pensar, ok, whatever, 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 Espanha, não, não me interessa você, então, mas isso aqui rapidinho, espero, os cara tem um de Cid, mais três dos canhões, holy crap, como eu disse, olha o problema, isso é bem ruim, não preciso de mais saudados aqui, tudo, 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 hora de trazer esses 16 regimentos pra cá, você venha, na verdade você marcha pra cá, não consigo marchar pra ali, por quê? Ah, eu não tenho acesso militar com você, eu marcha pra cá e esses barcos e esses soldados estão em maus lençóis, ainda defendendo ainda, caramba, ah, é, 32, a tecnologia deles é 15, quantos homens de frente, eles tem 17, 4, 20 e 1, eu tenho, holy crap, isso é muito, além deles ter, definitivamente eu não perdi isso aqui, será que dá pra correr? 16, ele chega no dia 13, acho que nem com marcha nós conseguimos correr, 14, ele chega no dia 13 ainda, tá bom, tá bom, tá bom, então a coisa tá feia, deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade, vamos ver o que acontece aqui, vamos confiar no coração do, dos dados preciso aguentar até dia 25, cara, é, eles vão ganhar, mas não por muito isso aqui, viu? de qualquer forma você corra, eu não quero ficar brincando com esses caras perdendo homens à toa ali, não cadê meus barcos? comando barcos comando comando ok você entra aí, e você traga esses caras pra cá, por favor e além disso, é isso aí hum hum, é, esse cara tá perseguindo a gente agora o que é ruim, porque eu vou ter que tirar esse, é, tá sabendo? não vou tirar não deixa eu ver um negócio, você tá em guerra com, what? comigo? não, 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 não a loja só com red jazz ok isso aqui, é, eu vou ter que correr um pouco mais que isso talvez eu vim pra cá na verdade eu vou vim pra cá esse estreito aqui, já vai complicar a vida dele só não posso ser pego ok, deixa eu ver esse diplomata de volta e você desce pra cá não, 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 péssima, péssima rota esse cara tá indo pra onde? pra cá? talvez? é isso, não vou me pegar esses regimentos aqui tá bom, isso aqui foi uma péssima escolha sua, tá? deixa eu colocar o meu melhor soldado aqui meu melhor líder e... deixa eu colocar o outro cara aqui hum deixa assim ok, é um, dois, quatro, três, ok vou ser um, dois, 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 perfeito você vai pegar, holy crap, isso aqui é uma péssima escolha sua é, ele até desistiu ok, pode cuidar desse cara essa rebelião não tem se esses soldados estão chegando reinforce, please vamos pra mais uma conversão ok isso aqui tá beleza hum, precisa vir pra cá, né ok tu, 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 tu calma deixa eu colocar na velocidade de quatro porque a coisa tá demorando a andar tá subindo pro meu território agora tá bom tá bom então vamos subir também o que esse cara tá fazendo? descartado com a galícia acabou não, descartado com o leão acabou hora de atacar, leão e... eu poderia fazer essa guerra em paralelo, hein leão tá tão fácil onde estão meus outros soldados? eu devo ter trinta regimentos parados em algum lugar onde tá você? aqui, ok se eu venha pra cá eu vou pegar meus barcos aqui trazer pra cá preciso de mais cinco barcos de transporte mas eu acho que eu não tenho um force limit pra isso é, na verdade não tem então vai, velho ok calma esse cara tá indo pra um force ele vai pegar esse force aqui esse maldito agora que eu reparei tá vamos abastecer esse force aqui ah pare com isso deixa eu cuidar desse cara aqui primeiro assim é mais fácil e vocês marchem direto pra aqui pra baixo eu quero aqui eu quero o líder de Siege e aqui eu quero outro líder aqui não é de Siege ok você tá sem líder, é isso? seu líder morreu e você não contratou outro? é sério isso? caramba so sorry ah, não foi um sec wipe que pena como que ele se recuperou aqui mesmo? tá bom agora vai ser um sec wipe sério que você tomou? holy crap cara chato maldito maldito não acredito que ele tomou Cairo fala sério os caras aqui estão bloqueando aqui ainda ok come on retoma isso aqui ok retomado deixa eu fazer isso aqui agora vai ser stack wipe não é possível perder 50 pontos diplomáticos administrativos eu estava no cap holy crap não acredito nisso ok finalmente um stack wipe legal agora eu só preciso fazer esses nisso forte e tá tudo ok inclusive cancelar meu acesso militar com esse cara legal tu gostou um tanto quanto de exército aqui né mas tudo bem inclusive eu acho que eu vou deixar esse exército aqui talvez é talvez eu faça isso você eu gostaria de cancelar acesso militar com você por favor tomando não deu ok mas tudo bem você vem pra cá nós vamos atacar deu um você entra aqui você traga esse cara pra cá vou morar noite de setembro sério vem pra cá 27 de agosto tá bom ok vem buscar o resto na verdade na verdade eu vim buscar o resto nada esse cara aqui tá bom você venha pra cá pronto você não consegue marchar ali então tá ok tá bem ok perfeito esse forte aqui eu vou fazer multiple engraçado como ele veio direitinho no meu sério isso aqui brincadeira viu vou ter que cuidar desses rebeldes depois pra tomar essa província fala sério tudo porque eu quis maldita província aqui embaixo ok 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 você quer se entregar por favor eu quero isso aqui do Katos o Wario Parejo também seria bom de 27 eu tenho 9 ok então vamos descer infelizmente eu não consigo ir direto pra capital dele mas tá beleza esses 19 com esses 5 aqui provavelmente eu conseguiria cuidar dessa rebelião mas eu não quero deixar esses soldados redear saírem sinceramente eu prefiro do jeito que tá nossos barcos chegando aqui em cima preciso iniciar uma outra guerra aqui e enquanto isso eu vou melhorar minha relação com você vou melhorar minha relação com você ok você vai pra cá e você vocês vão fazer isso você eu quero te atacar e o objetivo vai ser tomar León talvez mesmo como é que essa província aqui tá melhor Astúrias deixa eu ver eu vou tomar Astúrias Provence venha Provence é aliado de quem? Provence deve estar aqui Utenburg Léon Utenburg é algum lugar por aqui? poderia me dar trabalho essa é a pergunta U U U U U é isso aqui tá você pode pedir passagem pela Espanha e vir fazer bagunça nas minhas serras maybe ou não hum bom mas não tem sentido nenhum chamar Provence na na guerra ela que venha ajudar ela que se vire e meu objetivo é tomar Astúrias na verdade eu vou colocar isso aqui como objetivo da Galícia meu objetivo mesmo é destruir esse cara aqui o mais rápido possível tu 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 legal eu vou deixar isso aqui é isso aqui é um forte nível caramba vai cair muito rápido eu vou deixar só meus canhões aí vocês vêm pra cá e esses dois caras vêm pra cá e o outro vêm pra cá nem cima por favor Galícia que o seu objetivo é nem cima sério sério Galícia hum hum é um de base stacks ou dois de manpower por favor venez eu acho que não é um excelente lugar pro manpower deixa eu dar uma olhada eu mantive meu meu cara lá em não se eu sem querer é um de base stacks aqui faz mais sentido pra gente ok você volte perfeito esse cara três aqui morreu agora eu só tenho national manpower não land maintenance isso é ruim estamos perdendo ducatos agora of course we are esses caras estão fazendo bagunça tá já já eu cuido de vocês vocês vão pra cá eu acho que a Sérbia é forte suficiente pra cuidar eu não consigo pedir é primeiro eu tenho que passar isso aqui pra você né pra Galícia isso aqui é da Galícia isso aqui é da Galícia isso aqui também é da Galícia e aí quer saber Cáceres também é da Galícia eu não consigo porque excede um pouquinho o score provavelmente eu vou querer alguns ducatos também tá hum é a gente vai ter que esperar um pouquinho eu não vou lá no meio atacar Provence tá seria completamente sem sentido isso por isso é whatever vou tirar meus soldados daqui vou até em retirada e voltar minhas atenções e outras coisas enquanto o 1score contra Lyon sobe você por favor venha pra cá com esses soldados eu vou cuidar dessas caras aqui e retomar isso aqui enquanto isso isso aqui também tá caindo tá perfeito tá legal essa abordagem aqui tá bacana a Rússia declarou guerra em quem? na Lituânia ok atacar a Lituânia agora é fácil né Rússia eu quero mesmo atacar a Ordem Livoniana sério que eu peguei um empréstimo? caramba ela aclamou isso aqui tudo acabei pegando um empréstimo isso é ruim isso é bem ruim expansão agressiva posso diminuir ou posso esperar pra nossa próxima tecnologia é esperar pra tecnologia tô perdendo quantos Ducatos? 30 Ducatos? holy crap isso tudo porque eu não tenho cara de Land Maintenance isso tudo por causa disso caramba mas 30 Ducatos não dá pra segurar eu vou abaixar esse cara aqui pegar um cara que sei lá nível 1 talvez é na verdade talvez um cara nível 2 um cara que de Trade é difícil mas sou do nível 1 tá bom vou abaixar isso aqui um pouco pra tentar salvar um pouco de dinheiro como é que tá minha produção tinha um Ducatos tá bacana de 18 o Ducatos cai pra 8 tá bom também vou tentar salvar um pouco de grana 4 Ducatos me parece melhor do que aquela loucura tá peraí isso aqui é interessante que tá acontecendo mas eu preciso contratar um mercenário aqui rapidinho na verdade eu vou precisar até de mais de um mercenário você vinha pra cá o mais rápido possível não não Alodia não 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 faz isso cara isso aí é meu crap se esses caras andarem pra lá eu vou tentar pegar isso aqui malditos come on ou você é da guerra ainda não 27 world score fala sério eu não acredito no que que esses caras tão fazendo tá Alodia pediu paz aparentemente e tomou isso aqui que deveria ser meu maldito Alodia pior que o meu tratar de paz com eles vai até quando tá acabando na verdade seria a hora então de fabricar clãs em você com meus diplomatas todos livres de novo deixa eu fazer um improv relations com a boêmia porque é necessário e ah claro que eu tô perdendo dinheiro caramba meus 18 fortes por algum motivo estavam ativos vou desativar isso aqui malditos agora estou positivo não precisava ter sei lá perdido esse cara aqui talvez ou esse cara aqui é definitivamente dá pra manter ele agora eu tenho que pagar meu empréstimo ah sai de perto desse cara dessa rebelião isso aqui é um forte sério isso aqui é a capital meu deus do céu que os caras chatos filiaria desse lá vai e você desce pra cá pronto se que isso aqui caia isso aqui é um forte nível acabou um forte nível 4 além do mais e eu não tenho isso aqui vai demorar pra caramba 28% ainda caramba isso aqui vai demorar muito você poderia considerar sair da guerra por favor eu só quero aquilo ali só aquele lugar não adianta né tira esse war reparation eu não quero war reparation eu não quero do catos 15 a 15 caramba não adianta né ok vale vamos pegar isso aí rapidinho e leão você poderia por favor considerar meus pedidos isso vai demorar também ok não tem problema a gente espera mas eu vou esperar no próximo episódio senhores eu preciso fazer aquela velha e pequena pausa e eu voltarei no próximo episódio jogando Europa Universalis 4 nossa DLC Marinos 2 tudo bem espero que vocês tenham se divertido nesse episódio e também espero vê-los em breve meu nome é o Aka e até mais tchau 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 tchau